Abertura Por tudo que despego Por tudo que nós vamos ver Por tuas confessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o teu ser Te agradeço 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 E eu não te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Por tudo o que vencei, por tudo o que mais falei Por tuas promessas e tudo o que é, eu quero te agradecer Por tudo o que vencei, te agradeço, eu te agradeço Por tudo o que vencei, te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço Aleluia 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 Nosso sonho, a gente é quem constrói É pesquisa no limite, escalando as fortalezas Conquistando o fim do dia, Deus é campeão Perdoa, Deus é campeão Mas perdão, nós perdão Perdoa, Deus é campeão É pesquisa no limite, nosso imperador Quando tiver hoje, você pode retratar Com as fortalezas, você pode traçar E crescer com o fim do dia Perdoa, Deus é campeão É salvo, Deus é campeão É campeão Perdoa, Deus é campeão Perdoa, Deus é campeão Perdoa, Deus é campeão É salvo, Deus é campeão Perdoa, 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 Deus é campeão A CIDADE NO BRASIL